Nós temos sim vacinas e o Ministério da Saúde ontem fez um anúncio que se compromete a enviar, não só ao Estado de São Paulo, mas para todos os estados, as vacinas para que a gente possa fazer então para mais de 18 anos um público-alvo acima de 18 anos e nos meses, 5 meses de intervalo. Lembrando que hoje, novamente, 6 milhões de pessoas já poderiam ter tomado a sua dose de reforço, mas só 3,6 milhões de pessoas o fizeram. Então é muito importante que isso aconteça.